Nestas imagens de 2013, Saldina era homenageado com moção de aplauso na Câmara de Vereadores e Dois Vizinhos pelos serviços prestados no período em que morou na cidade. Saldina foi delegado da Receita Estadual. Moro em Pato Branco, gosto de Pato Branco, mas gosto também da cidade de Doizinhos. O Matelo sempre brinca comigo no bate-bola. O Saldino adora Doizinhos, é verdade, adoro Doizinhos pelas amizades que eu construí durante os 10 anos que aqui eu estive. Na minha função pública de chefe da agência de rendas, quer como desportista, quer como rotariano, participando em todas as atividades da cidade, então isso me enche de orgulho, de alegria, de satisfação e muitas vezes até eu penso, se é que eu mereço 10% daquilo que o povo de Doizinhos fez, está fazendo por mim. Na mesma oportunidade, ele lançou o livro 1.010 Perguntas e Curiosidades Esportivas, Curiosidades que resultaram num quadro no programa Bate-Bola aqui na TV Sudoeste. Saldino foi um dos que iniciaram o programa juntamente com o cronista Inélcio Pedro Matiado, também já falecido. Vocês podem discordar de mim, mas a minha opinião permanece. Saldino era natural de Trindade e na época pertencia a Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Era torcedor apaixonado do Palmeiras. Morreu na noite de domingo, aos 84 anos, por insuficiência respiratória. Seu corpo foi transladado para a Pérola do Oeste na manhã desta segunda-feira para sepultamento no cemitério local.